Mas, cara, deixa eu começar já o papo. Apresentações feitas, né? Eu te perguntei se você já escreveu algum livro, porque, cara, a sua escrita é muito boa, assim. Eu meio que devorei o livro. Acho que a forma que você escreveu ele também eu achei muito legal, né? Num dos últimos capítulos você até cita uma frase da Lina, né? Que falando sobre o tempo, né? Não ser uma coisa linear, né? Mas você não tem um começo e um fim e você acaba mesclando não é uma ordem cronológica, né? E a gente sempre faz também uma conversa que não é cronológica, né? Tipo, o que você fez? Como você começou a escrever? Não é exatamente isso. Mas me chamou muito a atenção a qualidade do seu texto e me chamou a atenção também o fato de você não ser um jornalista, digamos assim, fazendo uma biografia. Você vem do ramo realmente da arquitetura. Então você tem um olhar já meio mais técnico para várias coisas que eu, que sou jornalista, até conseguir digerir bem, assim, sem grandes problemas. É bem didático até, né? Não tem uma coisa um tecneis ali no seu texto. Mas isso me chamou muito a atenção, assim. Eu queria que você falasse como é que foi... porque são processos diferentes, né? Quando você faz um ensaio, quando você faz um texto relacionado ao seu trabalho, é uma coisa. Mas a biografia é um processo de pesquisa muito grande, de entrevista, de organizar essas ideias. Eu queria que você contasse como é que foi isso para você, assim. Não sei se foi a primeira vez que você fez, de fato, isso. Mas queria que você contasse um pouco dessa experiência. E, sobre a sua pergunta, de certa maneira, pesquisar a Lina é algo que me acompanha, principalmente me acompanhou por muitos anos, né? Por pelo menos 12 anos. Entre o começo, digamos, os primeiros livros que eu li sobre ela, até o momento que a biografia vai para a gráfica, né? E não dá mais para mudar mais nada. Eu vejo, assim, esse processo... Na verdade, acontece algumas coisas simultâneas, mas, no fundo, um pouco diferentes, né? Durante um trabalho para a escrita de uma biografia. Por muitos anos, na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre a Lina basicamente pelo meu interesse pessoal, né? E que ele foi gerando alguns frutos no caminho, mas sem ambição de escrever uma biografia. Muito longe de ter uma ambição. Foi muito mais por um lado ensaístico. Até o texto que, de certa maneira, me permitiu que eu deixasse o AutoCAD e as pranchetas de lado e passasse a fazer o que eu gostava mesmo que era escrever, que é o Arquitetura dos Intervalos, que saiu na revista Serrote, em 2013. Ele é um texto sobre o vão livre do MASP. Então, ele já é um primeiro... Foi um primeiro fruto da pesquisa que eu já estava fazendo ainda no começo da década passada sobre a Lina Bobardi. Essa pesquisa, sim, em um primeiro momento tem, óbvio, um acompanhamento bibliográfico. As primeiras entrevistas que eu fiz, que ainda foram em 2011, 12, também ainda tendo primeiros contatos que eu estabelecia com pessoas que trabalharam com a Lina, enfim, que a conheceram pessoalmente. E por um longo tempo, na verdade, essa pesquisa ainda se manteve, digamos, amadoristicamente, com, digamos, descobertas que eu ia tendo quase, às vezes até sem querer, às vezes querendo, mas enfim, até o momento que a editora, todavia, chegou a me convidar para escrever uma biografia da Lina Bobardi. Foi até uma... Foi curioso, porque o meu editor me chamou para conversar e eu não esperava que ele ia fazer esse convite. Quando ele fez, assim, foi a negociação mais rápida de todos os tempos e em dez segundos eu topei e comecei, de fato, a escrita. E ali eu já tinha uma, de certa maneira, mesmo não tendo a ambição de escrever uma biografia minutos antes, eu já tinha um panorama de onde estavam as fontes primárias para a pesquisa da Lina, que para além do Instituto Bardi, já tinha contato com outras instituições que guardavam documentos da Lina e até pessoas, enfim, pessoas físicas que eu também já sabia que tinham documentações que guardavam consigo, enfim. Então, isso foi um ponto que é, digamos, aí eu acho que é um tripé de trabalho que a partir desse momento se desenvolve, que isso é 2018. então fontes primárias em acervos públicos e particulares no Brasil e aqui na Itália. Um segundo ponto que eu também já tinha bastante esquadrinhado, mas expandiu bastante, que foi as entrevistas que eu fiz, que no final entrevistei quase 40 pessoas, mas foram mais de 100 horas gravadas de entrevistas com elas e isso, de certa maneira, toda entrevista ela acaba dando, digamos, um calor da pessoa, do instinto pessoal que nenhum documento, por mais rico que seja, documentos acabam sendo, tem uma sua frieza do papel, por assim dizer. Então, as entrevistas elas são muito importantes nesse meio que complementam a sua pesquisa também, né? Sim, né? E aí eu acho que o terceiro ponto, na verdade, que me levou quase metade do período de escrita foi qual é a forma desse livro, né? Qual é a forma que uma biografia da Lina Bobardi poderia ter, né? E isso é o, acho que é a primeira decisão quando se escreve, a que leva mais tempo talvez é a mais angustiante ao mesmo tempo a mais prazerosa e a Lina como você disse a Lina ela me dá por um lado uma espécie de salvo conduto quando a própria ela mesmo fala que o tempo não é linear, né? E ela tem essa frase mas ao mesmo tempo não foi só por causa dessa frase que eu tomei essa decisão eu percebi que muitos eventos da vida da Lina tinham uma espécie de reminiscências ou idas e vindas que eventos por exemplo da década de 80 como as exposições no Sesc Pompeia elas precisavam ser entendidas junto das lembranças da infância da Lina na Itália nos anos 20 e é um pouco só dessa maneira que talvez eu consegui eu via que eu consegui explicar bem o que era uma exposição no Sesc Pompeia para dar um dos exemplos que eu faço no livro aí eu comecei no meio já assim no meio dessa reflexão desse começo de escrita eu cheguei à conclusão que é forçar muito a amizade com o leitor fazer com que o cara na pessoa na página 400 tenha que lembrar de algo da página 100 aí tem que fazer um retorno assim na escrita e isso ficaria o que? fazer vários flashbacks isso não estava não ia funcionar e aí no fundo eu me apropriei dessa fase da Lina e que ela também com esse espírito com esse princípio ela foi por exemplo os cavaletes de vidro do MASP que são além do dispositivo que é o cavalete em si que é brilhante enquanto dispositivo expográfico o raciocínio como um todo de como deveria ser aquela sala é que aquele dispositivo aquela solução ela permite por exemplo você aproximar um fusão de um de um Modigliani que tem uma distância histórica de 100 entre 100 e 150 anos e ali com o cavalete de vidro tudo no fundo acaba fazendo sentido algo que seria uma aproximação um pouco estranha em um museu de arte europeia para botar um nome direto no MASP acaba fazendo todo sentido e isso se dá muito porque óbvio ela tem uma solução que é o cavalete de vidro mas o que está por trás dessa solução é um raciocínio que é isso da possibilidade de aproximar períodos históricos cronologicamente distantes mas que uma pessoa pode vir a perceber semelhanças e amarrações entre eles então era isso foi o princípio digamos da Pinacoteca do MASP e eu aproveitando o salvoconduto da Lina tentei como organização de capítulos do meu livro você continua o livro você finalizou ele quando? o ponto final não mexo mais nele vai para a gráfica eu acabei de escrevê-lo no final do ano passado né algumas entrevistas foram pandêmicas ainda não entrevistas não a pandemia foi curioso porque curioso enfim acho que a pandemia ela atrapalha muitas pessoas mas para escrever ela ela te dá um afastamento do mundo que é necessário em alguma medida para o momento de escrita na verdade foi uma sorte minha pessoal que eu literalmente eu estava acabando a pesquisa em tanto que estourou a pandemia eu voltei correndo de Salvador para onde para o Rio que é onde eu acabei ficando e acabei de escrever o livro no Rio então na verdade teve uma coincidência entre o fim da pesquisa e o início da pandemia teve uma enfim cara eu queria te perguntar justamente você é um arquiteto o quanto que a Lina influenciou seu trabalho porque você você fez a PUC do Rio né e de fato o Rio do o trabalho da Lina que eu me lembro não tem nada no Rio né não 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 tem nada ela enfim ela chegou o Rio de Janeiro para a Lina é o é o primeiro encontro com o Brasil né é o fascínio que ela veio a ter com o Brasil é um fascínio pelo Rio de Janeiro no primeiro momento é mas todas as tentativas digamos de projetos né sejam arquitetônicos é ou mesmo institucionais acabaram não dando certo né mesmo o projeto do MASP claro que leva o SP no nome mas a a princípio era para ser um museu feito no Rio né é ele tem uma o quando tem o a Lina assim colocando em aí colocando em datas né a Lina e o Pietro Maria Bardi chegam no Brasil a imigração deles é em outubro de 1946 né e eles mudam para o Rio de Janeiro o endereço deles era no Leme né na rua Enxeta no Leme é nisso eles é em novembro né ou seja um mês depois que eles chegaram no Brasil eles recebem o Pietro Maria Bardi recebe o convite do Assis Chateaubriand para montar um museu de arte no Brasil e naquele momento existia uma dúvida e uma discussão se ia ser feito no Rio ou em São Paulo né o Rio então capital da república ou São Paulo que era a cidade que estava tendo um crescimento econômico gigantesco naquele momento e aí poucos meses depois dois meses depois opta-se né decide-se que o museu seria em São Paulo né então tanto que assim ele de fato no começo só se chamava museu de arte é a sigla MASP ela só ela só vai acontecer anos depois né os primeiros até as primeiras indicações do museu era museu de arte depois é que vira museu de arte São Paulo e enfim a sigla que a gente passa a conhecer mas assim pelo meu lado pessoal de fato eu a Lina nunca tinha construído nada no Rio né eu tenho lembranças da minha infância do MASP e tenho e aí enfim durante a faculdade eu visitei o Sesc Pompeia com um encantamento gigantesco algumas vezes o próprio MASP a Casa de Vidro durante a faculdade eu ia pra São Paulo para visitar né as obras da Lina mas no primeiro momento um lado do meu encantamento pela Lina era o próprio fato de ser uma arquiteta estrangeira né uma arquiteta italiana a mudança do casal Bard Petro Maria Bard Lina Bobardi da Itália pro Brasil ela é não chega a ser não é no mesmo ano mas são na mesma década no mesmo período que a minha família saiu aqui da Itália e foi pro Brasil então muita das histórias digamos da infância da Lina que ela já conta por exemplo no currículo literário que ela escreveu e saiu no primeiro livro sobre a Lina Bobardi ainda pelo Instituto Instituto Lina e Petro Maria Bard em 1993 ela conta algumas histórias da infância dela que pra mim eram familiares né que eram as histórias que a minha avó contava pra mim da infância da minha avó o meu avô é do mesmo ano de nascimento da Lina a minha avó é um pouco mais nova que a Lina então assim tinha uma espécie de familiaridade com aquela aquela personagem de uma familiaridade afetiva pessoal só que o que acabou me encantando mais durante o período de pesquisa foi começar a cada vez perceber perceber que a Lina era uma imigrante sui gêneres no sentido assim ela eu tendo conhecido muitos imigrantes italianos desde a minha infância de ser um pouco meu meio de contato meio familiar no Brasil existe uma digamos existe uma uma ética uma uma noção de qual o seu papel quando você muda de país que é uma e eu comecei a perceber que a Lina tinha uma coisa muito muito singular muito dela uma noção de Brasil um papel ela ter a vontade de se transformar e ser brasileira que era para além de uma burocracia para ser feito na imigração no sistema de imigração nacional mas ela tem um interesse genuíno pelo Brasil e querer que o projeto dela não era um projeto somente projetos arquitetônicos mas pensar como o Brasil poderia ser e aí começar a ver vários registros dela de documentos de escritos de testemunhos dela sobre a imagem dela do Brasil isso começou a me fascinar cada vez mais óbvio que essa é uma biografia escrita já num período bastante complicado da história brasileira e óbvio que a contemporaneidade de certa maneira a leitura feita do hoje ela acaba influindo invariavelmente sobre a leitura que se tem do passado como daqui a 10 anos quem vier fazer uma nova biografia da Lina provavelmente vai ter um outro ponto de vista vão ter outros documentos também acessos um ponto que me fascinava muito essas imagens esse pensamento que ela teve essas reflexões que ela teve pelo Brasil são muito interessantes no meio da arquitetura certamente não tem ninguém que tenha esse propósito hoje em dia e eu acho que no meio intelectual brasileiro são raríssimos que tem então acho que nesse sentido ela tem um aprendizado na Lina que não é questão de concordar ou discordar do que que ela falava enfim ou do que que ela propunha mas principalmente reconhecer o papel como arquiteta mulher que pensava um país ao longo do século XX é válido hoje isso isso sim merece ser como um exemplo bom pra qualquer ser humano brasileiro pra sair da rua e fazer alguma coisa de útil então acho que é nesse sentido que eu a vejo como uma figura fascinante um exemplo a ser levado pra frente muito interessante o que você falou e eu tava pensando na hora que você tava falando a sua última fala agora que logo no começo do livro você fala de que ela optou por ser brasileira então ela meio soa o Brasil não deve ter sido por acaso que um dos últimos capítulos é quando ela fala que ela pela primeira vez ela odeia o Brasil que é quando ela é assaltada quando entra na casa dela você meio que fecha um ciclo é quase tipo assim existe um Brasil possível que as pessoas quando conhecem o Brasil esse encantamento que ela tinha com o povo com a cultura popular tudo isso que faz o Brasil ser um país incrível o povo dele ao mesmo tempo tem essa questão também que é a violência falta de estrutura tem bastante coisa de burocracia de política também que ela batia de frente e não conseguia o projeto dela em Salvador por exemplo então acho que são vários esses exemplos de como é possível um Brasil mas ao mesmo tempo o Brasil não deixa esse Brasil acontecer isso até o que você apontou você foi cirúrgico na escolha do capítulo que é o capítulo do roubo do colar de águas marinhas de pedras águas marinhas dela é que de fato foi uma das opções minhas de recolocação desse quebra-cabeça temporal porque eu abro o livro falando disso que o ser brasileira não é somente uma burocracia ser brasileira acabou ela assumiu esse papel com unhas e dentes corpo e alma quando ela decidiu deixar de ser italiana e virar brasileira isso em 53 e o roubo do colar de águas marinhas ele é na verdade até o momento que ela mesma ia empurrir o registro de muitas pessoas conversando e até registros orais dela naquele período fica muito claro que de certa maneira é quando ela começa a entrar numa espiral de depressão e de tristeza com a vida de uma maneira bastante geral que leva a morte dela 5, 6 anos depois ela realmente quando ela fala que foi a primeira vez que ela se desapontou com o Brasil é genuína aquela fala é muito claro disso então eu coloquei mesmo assim eu posicionei já na reta final do livro para ver como aquele na verdade foi um evento muito pessoalmente muito marcante para ela o colar só que aí para a Joleana no capítulo anterior eu explico o que são essas águas marinhas o que é esse colar de águas marinhas que ele acaba sendo na verdade uma espécie de metáfora do que é o primeiro Brasil que ela viu o Brasil que ela se encantou a imagem que ela teve do Brasil primeira ela articulou num objeto que era o colar de águas marinhas então era era como se a síntese do país que ela imaginava do país que ela amava apaixonadamente era o colar e quando ela perdeu o colar é isso aquele país que ela imaginou não existe mais e quando ela em 86 ela se dá conta eita aquilo que eu sonhei não existe mais e aí enfim é um no fundo no fundo é um exercício da escrita da biografia aqui fugindo um pouquinho mas não não tanto ele ele acaba sendo sempre um pêndulo né entre um esforço de uma explicação pessoal né íntima da pessoa mas também tem que ter uma espécie de um trabalho de por um lado de contextualização da época né das épocas que a gente está abordando e da obra profissional da figura pública né então a gente fica num pêndulo entre a intimidade e a figura pública né entre o particular e o contextual digamos e o geral então é sempre um esforço para durante a escrita e o pensamento sobre uma biografia é ir equilibrando esses pratos né concomitantemente então enfim aproveitando que você está em Veneza eu ia te perguntar se existe já a expectativa de tradução desse livro para fora porque eu imagino que o trabalho da Lina você está focando muito no Brasil mas ele tem um reconhecimento fora também tem uma importância super importância né já tem essa conversa já para traduzir tanto que há um mês atrás há um pouquinho mais de um mês atrás teve o Leão de Ouro né da Lina estamos em negociação né quem sabe em breve tem uma boa notícia aí mas estamos em está em negociação sim para a tradução em inglês italiano né estamos em conversas é cara uma coisa que eu fiquei fascinado também no livro é o conceito do pré-artesanato se você pudesse até falar sobre isso daí eu achei incrível assim que isso é acho que o encantamento com o Brasil acho que foi uma isso foi uma coisa que encantou muito ela né se você até pudesse explicar um pouquinho esse conceito é que o o pré-artesanato digamos é o talvez enquanto é é reflexão intelectual para além do arquitetônico do estritamente arquitetônico talvez seja até é uma das contribuições mais valiosas da Lina né a noção de pré-artesanato dela nasce primeiro de um de uma observação de objetos que ela encontrou no sertão nordestino mas enfim mesmo no recôncavo baiano mesmo então que a Lina ela pela sua formação italiana né por estar aqui ela tinha muita noção do que que é artesanato primeiro para entender o que que é prévio ao artesanato né então o que que é para fazer uma brevíssima explicação o que que é o artesanato na noção enfim original da palavra e principalmente na noção italiana ou seja é como se fazia objetos no medievo por corporações de ofício por guildas ou seja são objetos que quem estiver fazendo ele faz o objeto como um todo inclusive muitas vezes vende também é como se uma pessoa que fizesse um sapato ele faz o sapato como um todo assola o cadarço junta tudo então o artesanato é fazer o objeto como um todo e ela a lina tinha uma compreensão digamos da evolução dos meios de produção ocidentais muito muito grande muito considerável de pensar assim primeiro nós tivemos por séculos e séculos o artesanato passamos por uma manufatura que é uma divisão de tarefas ainda humana com algumas evoluções de ferramenta isso principalmente no século XVIII para na virada do século XVIII para o século XIX ser incorporada as máquinas que aí acontece a revolução industrial então no fundo a lina tinha uma total compreensão de como foi a evolução desses meios de produção e aí o que era o pré-artesanato que ela encontra no nordeste é como é tudo antes é como se fosse um ponto de partida um ponto de partida verdadeiro são objetos que são objetos eu sempre faço o exemplo da latinha de lubrificante de carro que enfim uma pessoa já utilizou todo o lubrificante e joga aquela latinha no lixo e aí pessoas que absolutamente nada tem se apropriam daquela latinha e não é que é o uso dela ou a venda dela não pega a latinha faz alguns ajustes nela e aí converte ela num copo num bule se abrir abre num prato num recipiente para transportar água enfim é converter digamos a função original a utilidade original daquele objeto ela muda para uma nova utilidade por uma outra pessoa e isso não é feito como pop art isso não é feito por algum dandismo enfim isso é feito pela necessidade porque é uma pessoa que nada tem que se apropria daquilo e faz porque precisa para utilizar dentro de casa para ter onde colocar sua comida para levar água então aqui não está se falando sobre nada é prévio a estética é um instinto de sobrevivência e aí ver que isso aí tem valor isso é muito impressionante na obra dela que é algo que as pessoas putz isso não é nada demais isso não tem valor nenhum o trabalho dela foi dizer não, peraí isso tem valor isso é interessante e aí ela não faz ela não se apropria somente desse pré-artesanato para expor em museu não ela apropria ela diz ela indica o valor dele e fala que não, isso aqui é um ponto de partida para o começo de uma produção autenticamente brasileira ou seja aquela evolução inteira da indústria europeia dos meios de produções europeus o Brasil ele não precisa copiar a evolução dos meios de indústria europeus o Brasil ele pode criar o seu próprio meio ele pode se apropriar desse ponto de partida e com esse ponto de partida fazer o seu próprio caminho e aí tem um texto que na verdade que é muito esclarecedor é o texto que ela escreve para a exposição do Brenan em 1961 na Bahia em Salvador que ali em 61 ela fala que o Brasil estava numa encruzilhada num bívio o Brasil ele podia optar por fazer uma indústria própria genuína tendo pré-artesanato como ponto de partida de estudo e a partir dele desenvolver todo um meio de produção autenticamente brasileiro esse era um caminho que o Brasil podia ter o outro caminho era importar meios de produção europeus americanos só que se você está importando meios de produção europeus e americanos você sempre vai ficar submisso e submetido a uma ordem digamos internacional então o Brasil naquele momento ela colocou em 61 que o Brasil tinha dois caminhos ou fazer algo autenticamente próprio a partir do pré-artesanato ou viver da importação de patentes e veio 64 três anos depois e ficou muito claro qual foi o caminho que o Brasil tomou então é um texto um tanto premonitório da Lina que ela faz isso então acho que é isso o pré-artesanato são objetos digamos individuais para casa para necessidade própria necessidade reinvenção por necessidade exato mas ao mesmo tempo ali está embutido uma reflexão digamos econômica antropológica sociológica de design muito mais amplo do que o objeto em si então esse raciocínio entre o objeto o item e o todo é muito impressionante nessa ideia de pré-artesanato que ela elaborou você tocou no design eu ia até te perguntar isso daí a Lina tinha uma preocupação muito grande de colocar o design como um item item da arquitetura como se fosse como se fosse arquitetura mesmo tem até uma frase do acho que do do marido dela que fala assim não ela valoriza muito isso acho que alguma exposição no SESC eu não quero eu queria que você falasse um pouco desse caráter assim porque hoje em dia eu acho que hoje em dia as faculdades faculdade de arquitetura e design acho que o design meio que ganhou um espaço ali nas universidades mas naquela época isso era meio incomum sim é naquela época assim por um lado de um modo bastante geral não existia diferença digamos entre a pessoa que o arquiteto e o designer ou desenhista industrial que era o termo mais utilizado naquele período eles acabavam sendo muitas vezes a mesma pessoa então arquitetos desenhavam mobiliário não tinha digamos especificidades especializações muito da disciplina isso digamos com algumas exceções esse era um tanto panorama geral digamos nos anos 50 60 70 no Brasil tanto que a primeira faculdade de design de desenho industrial começa mesmo nos anos 60 a ESD no Rio de Janeiro a FAUSP em São Paulo ainda dentro da FAUSP então as primeiras iniciativas de desenho industrial são em 60 então de fato existia uma espécie de mistura naquele momento porém tirando o geral no caso específico da Lina ela realmente ela não vinha diferença digamos entre isso como uma espécie de índole dela ela não ela não ela não via a necessidade dessa especialização que veio a se desenvolver nos anos depois por mais que no IAC no Instituto de Arte Contemporânea é o primeiro curso digamos de desenho industrial que se teve no Brasil que isso foi dentro do guarda-chuva do primeiro MASP em 50, 51 né dentro da lógica da Lina tudo era passível de projeto né então acima de ser design era projeto ela se interessava em projetar então poderia projetar um edifício né poderia projetar uma cadeira como ela fez várias pode projetar uma revista como ela também projetou ela poderia projetar uma instituição né projetar uma instituição como um museu de arte moderna da Bahia que é um projeto autenticamente dela ou mais ainda o que seria viria a ser um museu de arte popular né na Bahia que era o verdadeiro objetivo dela ali né então mais do que é quase assim é ter a compreensão do sentido da língua inglesa que a língua inglesa é muito boa nesse sentido é ótima né design é projeto em inglês né design não é o objeto que não é digamos especialização é o projeto então pra Lina o que importa é o projeto né tudo é digamos digno e passível de projetar e aí ela foi nisso né ela projetou roupas né um pouco pra ela projetou colares projetou revistas projetou o Más projetou o Sesc Pompeia é tudo é projeto de alguma maneira até logo do time de futebol do Sesc né a camiseta a camiseta né o o o o nome né da cobra é é jardinana e o o e ela projetou a camisa a camisa do goleiro né todas as todo o uniforme do time o cardápio do Sesc Pompeia também é um caso desse né ela projetar o cardápio é sensacional e deveria se comer ela projetou as comidas né tem o sim sim isso é muito interessante isso eu achei muito interessante também e outra coisa cara lendo o seu livro eu fiquei com muita curiosidade de passar eu não eu não passei ainda em frente nem o Masp nem o Sesc desde que eu li o livro e aí eu tô muito curioso assim pra ver detalhes de coisas que você aponta ali detalhes até de coisas que eu não sabia da o quão complicado foi a construção do Masp assim que fizeram uma estrutura primeiro depois embargaram sei lá demoraram muito pra construir de novo e pelo que você falou dá pra ver né um certo tem um desnível ali né isso tem uma no na dupla de pórticos vermelhos né se a gente olhar os primeiros metros ali do arranque dos pilares vermelhos a gente vê que eles são um pouco mais gordinhos do que tem um calombo assim é sutil porque a gente pode passar a vida inteira sem perceber mas se parar na frente você é verdade tem um calombo ali eu te confesso que você abriu meus olhos agora eu vou passar lá vou procurar só isso pra ver se eu ver uma coisa interessante também cara é isso a figura da Lina é uma figura muito importante eu acho que talvez seja a arquiteta de maior proeminência no Brasil de maior reconhecimento e tem duas coisas no livro que me chamaram muita atenção ela eu não sei se foi até o final da vida assim mas ela ela se denominava arquiteto né com gênero masculino e e ela se dizia antifeminista também eu queria que você contasse um pouco dessa dessa característica dela né uma mulher tão forte e e tem vários vários relatos no livro assim que me deixaram tipo inauguração de museu que ela fica deixada de lado eu queria que você contasse um pouco dessa dessa questão machista né desse universo é o isso assim sobre o o o arquiteto na verdade justificativa é uma é uma das questões que é da tradução do italiano para o português que enfim para ler os textos da Alina é importante até saber as duas línguas porque até quando a gente começa a a ler uma frase que está escrita em português e pensa qual é a estrutura frasal dela é uma estrutura de frasal em italiano né e aí tem algumas palavras que até tem ligeiras variações de sentido né porque ela traz o italiano claramente para ir português e uma delas assim que aí é mais direta é o caso mais conhecido é o arquiteto porque arquiteto até hoje em italiano a maneira digamos correta na língua italiana é homens são arquitetos mulheres a arte atual já começa a ficar mais comum a flexão de arquiteta em italiano mas no meio acadêmico por exemplo que eu estou aqui inserido o certo é usar arquiteto para os dois né para homens e mulheres então um motivo disso era a origem italiana não tinha não existe que nos anos nos anos 30 desculpa nos anos 40 e 50 nas primeiras matérias sobre arquitetura no Brasil anos 40 50 60 é relativamente comum perceber que muitos jornalistas falavam de arquitetas mulheres para além da lina também como arquiteto então a própria língua portuguesa digamos na metade do século 20 era comum também não ter a flexão de gênero então não era venha-se depois principalmente nos anos 60 que aí fica só a lina mesmo utiliza arquiteto mas até antes dá para ver assim menções eu achei uma menção a Rosa Clias por exemplo que é do final dos anos 50 começo dos anos 60 e está arquiteto Rosa Clias então para dar um caso bem direto então esse é um ponto sobre a palavra arquiteto agora sobre o antifeminista dela eu coloco no livro sou bastante honesto nisso no sentido de não existe não achei nenhum texto da lina que ela fala com todas as letras sobre justificar porque ela se autodenominava a frase era sempre militarista e frase que ela obviamente fazia também para chocar um pouco as pessoas que é um pouco o jeito dela de fazer uma argumentação digamos forte suficiente para a pessoa ficar um pouco impressionada então assim a primeira coisa a dizer a lina em nenhum momento ela escreveu com todas as letras uma explicação disso e aí no livro a partir de algumas digamos outras informações eu apresento duas hipóteses uma delas é que a lina tinha como falou do pré-artesanato ela tinha um grande interesse pelo popular e por alguns outros relatos vê-se que ela via o movimento feminista como um movimento digamos burguês um movimento de classes altas então o antifeminista dela em alguma medida era uma contraposição a origem digamos das feministas principalmente dos anos 60 ela vendo que o feminismo ela surge como um movimento burguês e ela acaba dando exemplos que ela via uma espécie de harmonia por assim dizer não chamaria de harmonia mas uma talvez uma sororidade uma uma relação não essa palavra isso eu estou agora trazendo mais para algo que é semelhante nas relações das mulheres nas classes populares ela via com um certo ela fala nas classes populares não tem essa muita essa distinção então esse é um ponto essa é uma hipótese a outra hipótese é uma espécie de persona que ela teve que criar na vida porque era isso a Lina era uma arquiteta mulher que comandava no MASP um canteiro de obras ela tinha uma posição de liderança no canteiro de obras que chegou a ter na ordem de 300 operários no MASP e no SESC no auge teve exatamente a mesma ordem de 300 operários e assim construção civil até hoje é um ambiente majoritariamente masculino eu coloquei ali a foto do MASP tem algumas fotos dela em meio a engenheiros do MASP eram todos engenheiros homens mas se a gente for olhar também nos operários são operários homens então ela de certa maneira ela teve que criar uma espécie de persona ali naquele ambiente obviamente machista para defender as suas ideias e para digamos para se afirmar naquele ambiente afirmar o seu projeto naquele ambiente isso fica claro por exemplo tem relatos dela isso anos antes nas obras de Salvador de como ela ficava irritada quando operários não respeitavam digamos a posição dela ali na obra tipo nossa uma mulher mandando na gente eles achavam isso ruim então de certa maneira há de se pensar há de se lançar a hipótese que é e pelos registros dela de pessoas que trabalham com ela parece muito verossímil que ela criava uma persona na obra no canteiro de obras para reafirmar suas ideias para impor digamos qual é sua posição na hierarquia de uma obra e sobre o trato dela com as mulheres tirando digamos o antifeminismo dela a relação dela com as mulheres há de se dizer que de fato ela preferia trabalhar com homens é uma coisa assim é uma coisa é só ver quem trabalhou com ela tem uma mulher que trabalhou trabalhou mesmo com ela que foi a Dulce Maia que foi uma grande amiga dela que é que é também o digamos o pivô ali do inquérito militar um dos pivôs ali do inquérito militar dela mas que até o final da vida dela foram grandissíssimas amigas a Isa Grispum depois trabalhou mais uma questão de pesquisa mas assim quase todas as pessoas que vieram trabalhar com ela são homens ela não acho que isso tem muito a ver desculpa interromper mas acho que isso tem muito a ver também com o meio acho que se você vive acho que você até cita no livro quando ela fez a faculdade em Roma se não me engano ela e mais duas pessoas duas mulheres que se formaram acho que é um meio majoritariamente masculino então acho que é quase natural que você trabalhe mais com homens isso e aí nesse sentido até o período digamos da experiência profissional dela é até interessante para ver que houve uma evolução houve quando ela entrou na faculdade era uma turma de 33 alunos 3 eram mulheres então 30 homens em 3 mulheres quando ela entra na faculdade em 1933 em Roma quando ela sai da faculdade se formam 250 300 não lembro agora o número está no livro exato mas na ordem de mais de duas centenas de arquitetos homens e 6 mulheres 6 mulheres aqui isso na universidade de Roma isso em 39 quando ela era professora na universidade de São Paulo quando ela foi professora não dá para completar uma mão com o número de alunas mulheres que ela teve não completa uma mão e eu nunca lembro se chegou se tinha concomitantemente mais uma pessoa uma mulher no corpo docente ou nem isso tem uma diferença de um ano assim que ela era a única mulher no corpo docente ou se ela não era a única tinha duas porque de fato são três ou quatro que participaram no corpo docente durante a década de 50 e a Lina é uma delas e aí como eram contatos por dois anos pode ser que não teve essa eu teria que rever ali a concomitância mas é isso então naquele momento é uma de fato era uma grande exceção no meio e ao longo dos anos ainda bem que aumentou a participação feminina mas ainda hoje o reconhecimento não é não é igualitário infelizmente né mas acho que isso não é só na arquitetura assim a gente tem falado com é isso né como a gente conversa basicamente com artistas plásticos pesquisadores arquitetos e grafiteiras por exemplo e é muito comum assim ontem mesmo eu estava falando com uma grafiteira e ela falando de como é difícil como às vezes um trabalho não é reconhecido como se fosse de mulher sabe tipo assim ah isso não pode ser só pode ter sido um homem que fez isso sabe esse tipo de coisa uma coisa que me deu um gostinho a mais assim que talvez não sei nem se você tem pesquisa suficiente para isso mas durante vários momentos do livro você trata é quase como se fosse eu não sei a porcentagem mas talvez uns 20% do livro é uma biografia do Pietro também acho que tem bastante pesquisa sobre ele existe uma você já pensou em fazer um desdobramento fazer um livro sobre ele também porque tem uma história incrível também né e às vezes acho que talvez pelo peso do nome da Lina as pessoas nem lembram o direito dele é é essa é uma é um fato curioso né porque durante a vida né em vida o Pietro foi muito mais celebrado que a Lina né quando eles chegam eles chegam no Brasil o Pietro era o figurão né ele era o o o jornalista machã né o intelectual italiano que vem para chega no Brasil e a Lina era esposa desconhecida né tanto que nos primeiros registros da do MASP enfim o nome dela é negligenciado e ele era a grande figura né e isso acabou acontecendo até no fundo até o final da vida ele era uma figura mais proeminente no Brasil do que ela e durante nos últimos 30 anos o interesse sobre a Lina depois da morte dela dispara e o a figura do Pietro entra em uma espécie de ostracismo né e que falta né tem uma biografia dele que foi ainda escrita em vida por um chará meu Francesco Tentori professor aqui da UUA da faculdade aqui em Veneza mas hoje falta muita pesquisa sobre ele né tem um um poço de de documentos e informações para para estudar sobre ele eu no livro na verdade é isso você falou 20% 10% de fato né eu tenho para entender a Lina é fundamental entender o Pietro né se não se não ficar mano né muitos momentos da vida dela se não passar digamos de ter 3 4 páginas no que ele estava fazendo ali não vai entender porque que a Lina chegou naquele coisa mesmo sendo um casal que ele é algumas pessoas se for fazer uma leitura rápida pode ser contraditório né um casal ah mas eles não tem posições políticas tão parecidas assim né mas enfim tem o enfim tem uma a relação existiu afetiva muito intensa também uma relação profissional talvez a mais profícua da arte brasileira né da cultura brasileira né entre um casal confesso que não tem em mente assim um casal que trabalhou junto e conseguiu o que eles conseguiram mas o mas de fato o Pietro ele merece ser merece ser ter mais livros sobre ele mais pesquisas sobre ele falta muito hoje em dia enquanto tem muitas pesquisas sobre a Lina tem pouquíssimas raríssimas sobre o Pietro e se eu falasse que eu não tivesse interesse de um dia sentar e escrever sobre o Pietro estaria mentindo mas não será a próxima mas quem sabe um pouco mais pra frente já tem uma já tem uma próxima já aliás em breve em breve tudo bem não precisa me falar imagino que seja segredo por enquanto sem problema quero aproveitar que você falou do período da ditadura né por uma coincidência eu não depois eu te passo o nome da pessoa caso você queira se aprofundar nisso daí mas eu tava conversando com uma pessoa enfim não vou citar o nome aqui que tava falando durante a ditadura ela tinha sido perseguida tal não sei o que e eu perguntei perguntei sobre o Marighella pra ela ela falou assim não eu tive uma reunião com o Marighella daí eu falei sabe onde foi a reunião eu falei não não sei foi na casa da Lina Bobardi foi na casa de vidro e aí eu fui até checar se era se era a pessoa que você cita no livro você tem uma reunião com umas três, quatro pessoas ali né mas não era ou era outra reunião ou ele tava na reunião e não foi citado ali também eu fiquei super curioso eu falei cara preciso falar isso pro Francisco eu tenho uma tem uma fonte a mais pra ele caso eu quero isso eu adoraria a gente vai conversar depois no live sobre tá bom normalmente nessas entrevistas que a gente faz aqui a gente pergunta qual obra de arte que a pessoa fez marcou a vida de alguém então é sempre muito comum alguma pessoa falar assim ah eu pintei uma parede e um dia mandaram uma foto pra mim porque pediram em casamento ali enfim e como você é um biógrafo é isso é comum coisas desse tipo né como você é o biógrafo da Lina eu queria que você contasse qual é a sua qual é a sua obra da Lina que você tem um apego afetivo nela que você tem uma relação pessoal com ela e qual é com essa obra da Lina essa pergunta que você fez já me já me tinha me feito antes eu acho super difícil de responder sendo bastante sincero que eu acho que assim tem sendo acho que no fundo tem os dois principais projetos da Lina né que é o SESC os dois principais projetos arquitetônicos que é o SESC Pompeia e o MASP eu tenho uma relação afetiva deles mas de maneiras diferentes né e eu acho elas igualmente válidas por assim dizer como o SESC Pompeia eu acho que é um dos lugares talvez no Brasil enfim acho que é um dos lugares que a primeira vez que eu fui eu tive aquela síndrome de Stendhal né tipo gente o que aconteceu aqui né você ter um ter uma espécie de choque de virar ali a rua Clélia né entrar na rua Clélia virar na rua de Paralepípedos e ver um encantamento ter um encantamento por aquele lugar e é muito curioso que o SESC Pompeia talvez seja um dos poucos um dos poucos projetos arquitetônicos que projetos arquitetônicos de uma certa maneira alguns deles eles me fazem ter um encantamento original e isso acontece também com a obra de arte né da primeira vez que você vê quando ela é muito interessante você tem uma emoção especial mas depois você vai se acostumando não acontece no SESC Pompeia talvez seja um dos poucos lugares que eu ainda me surpreendo depois de muitos anos de 15 anos de convivência digamos anual no SESC Pompeia de ir várias vezes ao ano tirando a pandemia né Marice até antes da pandemia de ir várias vezes ao ano e ainda de repente nossa está acontecendo isso não é possível né então acho que o SESC ele tem ele tem essa capacidade de um pouco de surpreender sempre né e de ser um pouco eu brinco né o SESC ele tem qualidades das relações humanas que ali se estabelecem que são um pouco indizíveis não adianta escrever um catatal desse de 500 páginas que ainda fica incompleta qualquer descrição sobre o SESC Pompeia por um lado né então acho que o SESC tem isso e o MASP por outro lado o MASP eu acho que o meu a minha relação com o MASP óbvio que eu tenho um encantamento pelo edifício em si mas a a história da Lina com o John Cage sobre o sobre o bom livro do MASP né de ser a arquitetura da liberdade que de certa maneira no livro é a história que eu escrevi agora oito anos atrás no texto Arquitetura dos Intervalos né e no livro eu eu faço um ensaio há oito anos atrás no livro eu revelo os personagens e o que de fato aconteceu né no livro eu sou factual e naquele ensaio eu não era factual era mais ensaístico era uma visão digamos minha enfim uma análise minha daquilo e no livro eu apresento o que de fato aconteceu e que a Lina na verdade nunca encontrou o Cage né apesar de usar a história dele várias vezes e eu engraçado eu acho que o MASP para além do edifício em si eu acho a história dela do que que é arquitetura do intervalo né de ver no vão livre o que que é o intervalo o que é arquitetura do intervalo é uma espécie de é um misto de enigma que ela jogou para para a gente enfim para qualquer um que viesse a estudar sobre ela mas ao mesmo tempo é o é um pouco a chave da genialidade dela né então eu tenho um meu encantamento no MASP talvez seja menos do da relação direta com a obra mas da da maneira com que ela lia a obra do MASP e pelos indícios que ela que ela verbalizou eles são fundamentais para entendê-la né então acho que é eu diria que é dessa maneira eu coloco os dois é uma resposta meio isentona por colocar dois mas seria a minha resposta eu 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 vou com as suas respostas para mim também já abri com elas na verdade mas foi fechando o ciclo como o seu livro aqui a gente faz um volta para o começo e está tudo certo Francesco brigadão cara meu demais mesmo muito bom te conhecer virtualmente espero que a gente se veja pessoalmente mas Francesco brigadão mesmo eu vou passar a palavra para você eu quero fazer um agradecimento agradecer a todo mundo que viu aí também mas é isso exato não queria te agradecer Felipe super legal a conversa obrigado pelo convite e agradeço pela conversa super agradável e que ela ela prossiga de outras maneiras e presencialmente em breve um grande abraço obrigado demais tchau 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 tchau